A CIDADE NO BRASIL Ela tem que estar consultando, vou te contar. É claro que existem pessoas dependentes, né? Eu acho que para todo tipo de linha, como existem pessoas dependentes de psicanálise, certo? Então realmente pode ser que ela deixe até de viajar porque está com mau aspecto, mas eu acho que isso não deve acontecer. Essa livraria tem vendido uma média de 30 livros de astrologia por dia, 900 por mês, 9 mil por ano. Vai desde gente muito humilde até professores de universidades, né? Eu tenho até um caso interessante para contar. No mesmo dia, há uns três anos, eu vendi o mesmo livro de manhã para um sapateiro e à tarde para um ministro de Estado. A nova onda do mapa astral cresce no embalo da simples curiosidade. No facílio que o mundo oculto exerce sobre as pessoas e principalmente na crença de que as forças cósmicas podem realmente influenciar a vida em todos os sentidos. O mapa astral, ou mapa astrológico, é a representação gráfica do céu no exato momento em que a pessoa nasce. O mapa astrológico é calculado com as posições dos astros de acordo com o local, a hora, o dia, o mês e o ano do nascimento da pessoa. E essas posições refletem as características fundamentais da personalidade, a maneira de agir, a maneira de sentir, a maneira de pensar e também as tendências profissionais. O mapa astrológico também pode ser usado para a gente fazer uma projeção, um prognóstico do futuro da pessoa, suas possibilidades, oportunidades, como ela pode usar melhor suas potencialidades para uma autorrealização e um crescimento. Há 13 anos, a Leonina Elba Ramalho consulta um astrólogo para se orientar sobre cada período da vida, em termos pessoais e profissionais. Ela garante que até o mês do nascimento do filho foi previsto pelos astros. Na casa de Elba, também o marido, Maurício Matar, e o filho Luan, estão na onda do mapa astral. Até o neném tem. Como é que é o mapa dele? Olha, Luan é canceriano, né? E tem um ascendente de peixes, tem a lua em câncer. Enfim, é um mapa muito bonito, é de uma pessoa muito mística, muito profunda. Se ele for um artista, um ocultista, um babalorixá, é um mapa de uma pessoa que com certeza será muito profundo nesse sentido. Vera Fischer é sagitário, mas tetroença é de aquário. Você vai conhecer a experiência delas com o mapa astral. Eu comecei a me preocupar com isso depois dos 30 anos. E foi a partir daí que eu tive essa curiosidade de tentar ver como é que funciona o mapa astral. E eu acho que foi uma coisa que me deu muita curiosidade, muito conhecimento de mim mesma. E é uma coisa que a gente também não precisa ficar alardeando para os quatro ventos, né? A pessoa que fez o meu mapa astral deve saber disso. E foi uma coisa muito curtida no dia que a gente fez. Tinha várias pessoas interessantes, foi genial. Há coisas bastante surpreendentes que surgem no mapa, assim. Há previsões que são feitas de momentos que vão surgir. Eu já fiz um mapa aos 20 anos de idade que previu momentos que aconteceram na minha vida até hoje. Na novela Mandala, ele interpreta um personagem místico, o Miro. Na realidade, Carlos Augusto Strasser é uma pessoa fascinada com a investigação do mundo oculto. Strasser já fez o mapa astral com quatro astrólogos diferentes. E acredita que o mapa astral ajuda. Me ajuda de uma forma muito criativa a investigar melhor a minha personalidade. Quem sou eu, como eu fui formado, que forças me influenciam a minha vida psíquica, emocional. Isso é interessante até para dizer não. Nos últimos anos, os milenares conhecimentos astrológicos ganharam sofisticação tecnológica. Hoje a maioria dos astrólogos define o mapa astral trabalhando com computadores. O mapa astral está sendo usado para tudo. Pelo que se vê, parece que não há limite. Quem aderiu ao modismo garante que o mapa tanto pode indicar se um casamento vai dar certo ou não, como também traçar o destino de uma empresa. Nós estamos atualmente numa época de incertezas. Políticas, comerciais, financeiras. E realmente a astrologia é um método prático e direto. Ele é formado em filosofia, é astrólogo há sete anos. E a partir do interesse de empresários em conhecer a influência dos astros nos negócios, Maurice Jacoel se tornou uma espécie de especialista na área. Eu tenho um atendimento com dez empresas, que é um atendimento constante. É uma assessoria. O que as empresas querem? Várias coisas. Expansão, entrada de funcionários em áreas mais específicas, abertura de filiais, saber se essas filiais vão poder funcionar corretamente no momento certo. E os momentos mais difíceis do ano, que aí seria um acompanhamento de tipo de crises, problemas, por onde não adianta fazer esforço, que aquele ano não vai ser possível conseguir alguma coisa naquela direção. Enfim, é uma assessoria que permite, a partir daí, tomar decisões e melhorar o funcionamento da empresa. Essa empresa de entregas rápidas foi criada no dia 23 de maio de 1986, às 13 horas e 48 minutos. Quando ela foi inaugurada, os donos conseguiam fazer apenas três entregas por dia. Hoje, um ano e sete meses depois, a empresa faz de 500 a 600 entregas por dia. E os donos garantem, todo esse sucesso está ligado diretamente à astrologia. Aqui, o mapa astral indicou tudo. Da hora exata da criação da empresa, até a seleção de funcionários. Passando, é claro, pela análise dos mapas dos sócios, para saber se a sociedade daria certo ou não. Você já imaginou arriscar dinheiro na bolsa de valores, seguindo apenas as indicações astrológicas? Na verdade, muita gente está fazendo isso. Gente que não quer se identificar. Mas a procura é tão grande, que acabou criando especialistas na área. É o caso da astróloga Sylvia Klein. Eu pego os mapas das empresas que têm as suas ações na bolsa e faço, entre o mapa das empresas e o mapa do investidor, uma espécie de um casamento. Assim como a gente vê se duas pessoas dão certo juntas, a gente vê se o investidor e uma empresa X se casam bem. E na hora de escolher uma profissão? Para muita gente, o mapa astral é o melhor caminho. Um exemplo disso é o Christian, de 16 anos. Ele acabou de ouvir a análise de seu mapa astral e já está mudando de ideia. Eu pretendia seguir a administração, mas mais porque meu pai faz a administração. Mas depois que eu fiz meu mapa astral, eu percebi que a administração não está, assim, uma área muito forte para eu seguir, que medicina, engenharia, tem muitas outras áreas que eu tenho mais possibilidade de me dar melhor na vida. Você tem muito cliente dessa idade procurando, tentando descobrir o que quer fazer? Tenho, e principalmente em final de ano, né? Eu acho que eles estão num período mais, assim, de definição, começar o ano que vem já com uma definição mais precisa. Então eu tenho muita procura de jovens. Quer dizer assim, da minha clientela seria em torno de 60%. Leiloca, uma ex-frenética, estuda astrologia há sete anos. Com o sucesso do grupo, ela deu uma parada astrológica. Mas depois voltou com toda a força, fazendo programa de TV, escrevendo livro e adotando a astrologia como profissão alternativa. Leiloca é uma astróloga bem entusiasmada. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de humildade cósmica, entendeu? Pra gente perceber que tem fatos que pintam que independem da nossa vontade, tá certo? Então é porque algo nos guia. Então por que não a gente compreender isso de uma forma mais legal, né? Então por aí, pelo seu mapa, você pode saber quando você tá passando por um processo que não tá legal. Você pode entender qual é essa essência, entendeu? Você vai fundo, você vai lá e vê o que que tá acontecendo, por que que não tá legal. E acha, claro, evidente, várias saídas pra que isso fique bom, né? Para que seja menos penoso, pelo menos. Ela também partiu para a astrologia como profissão alternativa. A ex-professora universitária, Cláudia Castelo Branco, é formada em filosofia e fez mestrado de lógica matemática na Universidade de Sorbonne, em Paris. Essa reviravolta profissional aconteceu há oito anos. Ah, mas foi uma coisa fantástica na minha vida, porque a filosofia me preenchia muita coisa, me dava muito conhecimento, eu tinha a maior articulação na cabeça, mas eu não podia exercer isso, eu não podia trabalhar com isso. E de repente a astrologia tinha todo o rigor que a lógica matemática tinha, mas me dava respostas diretas para a vida, me dava respostas para a efetividade, para o meu lado profissional, para a minha maneira de procurar as coisas, e me dava essa possibilidade de ter um trabalho para fazer que eu gostava e que me dava capacidade para sobreviver. Aí eu fui lá. Agora, dá dinheiro fazer mapa astral? Dá para viver? Dá, dá para viver. Para fazer mapa astral dá perfeitamente, porque você precisa ser conhecida, ter um número de clientes. Eu não sou uma pessoa louca por dinheiro, então é trabalho mínimo que eu posso trabalhar, mas mesmo assim dá para viver. O preço do mapa astral varia entre 1 e 4 mil cruzados. Em média, os astrólogos estão faturando 60 mil cruzados por mês. À primeira vista, parece um ótimo negócio, mas Valdenir Benedetti, um jornalista que largou tudo para mergulhar de cabeça nos estudos astrológicos, acha que não é bem assim. Às vezes a pessoa se ilude, achando que ela vai ganhar um dinheirinho fazendo mapa, faz dos parentes, mas não é tão simples. Exige muito estudo mesmo. Esse é o mapa astral do Brasil. Segundo o astrólogo Pedro Tornag, os astros estavam exatamente nessa posição no dia em que o Brasil nasceu enquanto nação. Isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, às 5 horas da tarde. Dia, mês, ano e hora da independência. O Brasil é virgem. Bom, o Brasil tem o aspecto de Plutão, que é um aspecto que exige o que é uma superação do Brasil enquanto nação. Existe um certo isolamento do Brasil, agora a gente vai ter que aprender a ser adulto e vencer por si próprio com os próprios recursos. Agora, Plutão é também o planeta do sangue frio necessário para se cortar uma perna e se salvar um corpo. Ou seja, é necessário para o Brasil uma limpeza administrativa, se tirar todo o supérfluo para se ficar só com o essencial e com isso não ter que se passar por um aspecto difícil o qual todos os astrólogos estão temendo. Agora, o mapa diz o que é de bom para o Brasil, não é que bem? Bom, que caso os nossos administradores não queiram escutar o conselho astrológico, o povo não precisa se preocupar porque os astros vão ser providenciais mais uma vez. Ainda bem. Mas nessa onda de mapa astral, o que mais impressiona os especialistas em comportamento é a força de atração que ela tem. Por acreditar nas influências cósmicas ou por simples curiosidade, a onda atrai desde pessoas bem simples até intelectuais do nível de Rosemarie Muraro e Eduardo Mascarenhas. Rosemarie é formada em física, empresária e escritora e considerada uma das mulheres mais inteligentes desse país. Eduardo Mascarenhas é psicanalista e escritor. Vamos conhecer a opinião deles. Eu sempre segui, antes do mapa astral, ou antes da ciência, ou antes da psicanálise, a minha intuição profunda e interior. Então, para que você faz o mapa astral? Porque eu tenho um desejo enorme de conhecer e me integrar em todas as formas de conhecimento que eu puder. Eu acredito na astrologia enquanto uma ciência, porque até hoje ninguém me provou qual é a relação que existem entre os astros. Que emitem energias, tudo bem. E as energias psíquicas e o modo de ser de cada um de nós. Agora, eu acredito na astrologia enquanto uma linguagem, uma maneira que as pessoas aprendem de falar melhor sobre os seus sentimentos, de se entenderem um pouco melhor, de prestarem um pouco mais de atenção às suas coisas. E acredito na astrologia também como uma forma de dar alguma orientação nos momentos em que a gente está muito desorientado. Tem tantas pessoas que estão tão confusas na vida que, enfim, apontar-lhes um caminho, seja ele qual for, desde que seja um caminho gentil e generoso, é muito melhor do que deixar-lhes numa enorme confusão. Acredito na astrologia enquanto uma forma de amparo para os desamparados. A pessoa se sente, pelo menos, cuidada por algo, por alguém, por alguma entidade, por alguma crença. E acredito na astrologia também como uma forma de oferecer esperança às pessoas que estão vivendo sem esperança, aos desesperançados. Nesse sentido, tem um efeito muito benéfico e muito positivo. Razão pela qual eu acho que o próprio Inamps deveria introduzir a astrologia, além da homeopatia, aos seus pacientes. Muitas e muitas pessoas se libertariam de muitas doenças que são causadas pelo desamparo, pela confusão, pela desorientação, pela angústia, enfim. E se libertariam dessas doenças se tivesse algum rumo, alguma bússola, algum norte. E a astrologia, mal ou bem, representa essa orientação, essa bússola, esse norte.